Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Mark, galera, bem-vindo de volta, Europa Universalis 4, mais que eu apresento vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha de Navarra. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago. E cara, aqui na descrição, eu também deixei o link pro meu canal de programação, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que vai te ajudar demais a dar os seus primeiros passos nessa jornada de se tornar um programador, se você tem interesse, vai ser muito legal ter você lá comigo, tá certo? E pra você que quer realmente se tornar um profissional na programação, quer realmente desenvolver aplicativos de uma maneira profissional, cara, dá uma olhada nesse site aqui, onde eu disponibilizo a minha turma fechada ali, onde eu dou um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Basicamente eu fiz um curso onde eu reuni toda aquela parte teórica importante da faculdade com toda aquela parte prática e toda aquela parte de frameworks e ferramentas ali que o mercado de trabalho precisa, tá certo? Então vem comigo que vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada. Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu trabalho desenvolvendo aplicativos de forma profissional desde 2002 e eu sou professor universitário, sou doutor, enfim, eu tenho muito conteúdo aí pra te passar, mas dá uma olhadinha lá. Nesse momento as turmas estão fechadas, as matrículas, mas tem uma lista de espera, se inscreve na lista de espera que assim que as turmas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo dela, tá certo? Galera, galera, é o seguinte, nós vamos declarar guerra nos doutor derps, tá? Eu deveria, sinceramente, produzir um monte de mais de soldados aqui pra gente fazer isso, mas eu não vou, porque eu tenho uma ideia aqui. Deixa meus carinhas voltarem e assim que eles voltarem a gente vai fazer o que tem que fazer. Deixa eu ver essa paradinha aqui, ok, cadê meu exército? Ahn, tá, então você vem ali... Ah, o cálido daquilo ali tá ótimo, com potássio. O potássio deve tá gigantão agora, né? Ele tá fazendo corno, um monte de coisas aí. Tem uns lugares que ele nem tá fazendo corno, ou seja, ele vai sofrer aqui um pouquinho com o overextension, mas a gente tá lá pra apoiar ele, né? Ok, deixa a minha galera chegar. GB daqui a pouco vai querer entrar em guerra comigo, eu tenho que prestar atenção nisso. Isso aqui é acesso militar de alguém, não vou dar, obviamente não. Deixa eu chegar... Uh, e aí outro derps? Velho, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é interessantíssimo. É muito interessante, doutor, muito interessante que vocês tenham 53k de soldados aqui. Deveras interessante. Não vai dar tempo, né? É maravilhoso. Desse tempo de... De atacar aqui. Talvez dê. Esse cara já travou movimentação pra fora, já. Ah. Tem alguns dias aqui, dois dias, ok. Interessantíssimo, galera. O que que acontece? Ah, deixa eu ver se isso aqui estabilizou. Esse cara aqui tava sendo o trade node mais valioso do mundo. Eu coloquei um... Um... Um mercador aqui pra tirar dinheiro daqui e trazer pra cá. A gente tá conseguindo trazer dinheiro daqui agora. E isso faz com que isso aqui não seja mais o mais valioso, que esse aqui seja o mais valioso, né? É o que a gente precisa. E falando nisso, eu preciso... Ah, adoraria clicar aqui, mas não deu. Não consigo. Enquanto é isso, né? Como é que a gente tá em questão de limite? O que que eu tô fazendo nisso, galera? Provavelmente... A gente vai dar inspal no... No... De global trade agora, tá? Deixa eu clicar aqui também antes que eu me esqueça. Eu vou me esquecer. Próximo clique é quando? 1604. Cara, eu tenho que prestar muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Porque eu já deveria estar com 70%. Eu tô longe disso, na real. Então... Ok. É o seguinte. Você... Eu vou dar um read... To war aqui. O que que eu não posso... Ah, você tá em guerra. Tá zoando. Poxa aí. Que pior que tá. Então... Isso já deu uma quebrada nas pernas, né? Matar 50k de regimento aqui dos autodurps... Talvez não seja exatamente o suficiente. Quero eu declarar essa guerra aqui e entrar nessa sozinho? A resposta é... Talvez eu queira. Cara, a França tá quase vindo. Existe um mundo onde a gente faz a França vir. Existe um mundo onde a gente faz a França vir. França, então... Se prepara pra guerra, hein? Quanto é real? 50k de opinião com você eu não tenho, velho. Tá zoando a gente, não tem 50k de opinião. E o pior que eu acho que nem tem como a gente ter, né? Se eu tiver o cara da reputação diplomática, eu consigo. Obviamente eu não tenho. Ah! Fuck's sake. Pera. O que eu vou fazer, galera? Eu preciso de um ponto de reputação diplomática em um segundo. Galera. Talvez não tem muito que eu possa fazer. Vou dar o Improved Lenshons aqui. Vamos ver se o Improved Lenshons é o suficiente. Eu precisaria aumentar somente o Truss dele aqui. Somente o Truss já era o suficiente. Deixa eu ver. Quase. 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 A gente vai ter que esperar um pouquinho. Context Modify. Ok. Velho, não era pra você ter ido, velho. As horas. Vou pedir você aqui comigo. Ok. Tudo bem. Pô. E também não é contra os Otomanos, né? É aqui embaixo. A França nunca vai vir. Pior que ela é quase, velho. Por muito pouco. Ah, então, França, eu realmente quero que você venha comigo, cara. Você vai fazer uma diferença absurda aqui comigo. Vamos colocar você. Eu sei, ok. Tá ótimo. Seria legal também fazer isso aqui. Beleza. A gente vai ter mais Speed Power aqui ainda. Muito bom. Ok. França aí. Preciso de mais dois TICs. Não acredito, velho. Ah, tá bom. Não. Um TIC foi o suficiente. Tá, então. Prepare for War. Deixa eu ver se eu ainda vou precisar. Deixa eu ver. Ainda preciso. Cara, se eu tivesse o cara da Reputação Diplomática, seria o suficiente. Deixa eu... Vou esperar mais um mês aqui. Às vezes o cara da Reputação Diplomática vem. Isso é mais do que o suficiente pra gente. E eu estou aberto em trocar isso aqui. Vamos lá, TIC. Thank you. Reputação Diplomática. Só que 239 a gente não tem do caso. E aí? Tá. Então, vamos dar um de bens. Vamos pegar uma grana aqui. Que a gente paga. Thank you. E vamos trocar isso aqui pelo cara da Reputação Diplomática. Perfeito. Agora. De fato. Se nós quisermos declarar a guerra em Kiwa. A Pransa vem. É o que a gente queria. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui. Declara... Aí. Ótimo. Ok. Pransa. Tamo junto. Muito obrigado. Seu cara. Vem pra Constantinopla. Vamos quebrar Constantinopla rapidinho aqui. Eu espero. Vamos clicar aqui. Vamos acirar nesse lugar. Beleza. Outro derps vão vir. Provavelmente. E a França também. Então tá ótimo. Esse é o principal lugar. Esse cara aqui. Eu não vou mexer ele daqui ainda. Também não quero tirar os outro derps. Assim que a gente tirar os outro derps. A gente vai... Global Trade. Demos spawn no Global Trade. Maravilhoso. Eu realmente queria fazer isso. Muito, 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 muito bom. Global Trade foi onde? Cara, isso aqui é muito bom. Meu Deus. Finalmente um, né galera? Tudo bem que era o que a gente poderia controlar. Mas tá ótimo, tá? Não vou reclamar não. Tá, eu tenho 20 pontos de prestígio pra gastar. E eu vou gastar com você, eu acho. Com excesso vai... Não, não vai dar pontos não. Não gasta aí. Daí a gente clica aqui, certo? Certo. Deixa eu até pegar isso aqui. Quero. Quero sim. Ok. E vamos lá. Não me lembro. Foi em show superiority, né? Minha guerra. Acho que foi sim. Então vou ter que... Vou ter que caçar outro derps daqui a pouco. Beleza. Beleza. Cara, eu vim pra cá. Vim pra cá. Tô pegando o capital dele ali. Tem que tomar muito cuidado isso aqui. That's not good. Ok. Tá bom. Já se tornou meu rival imediatamente. Interessante. Do nada, né, velho? Do nada. Do nada o cara resolveu virar meu rival e tal. Tô fazendo curry favors com os caras, velho. Tá sério. Tá bom. Você consegue me lidar com isso aqui? Não venha. Talvez fosse interessante trazer você pra cá. Provavelmente eu vou precisar de você. Você se tornou meu rival agora, né? Você não deixa eu passar pra cá. Não é nem um pouco bom. Se a alça não me der acesso militar, não posso fazer nada. Até consigo pegar acesso militar com eles. Noite de fevereiro. Noite de fevereiro a gente pede acesso militar. Vou posicionar meus soldados aqui. Ok, isso. O de fevereiro é 50% mais barato? Quero. Definitivamente quero. Ainda mais o cara é catalão. É você, né? Acho que é você sim. Pode dar um rap em você e pagar 7 do caso se apenas um cara no nível 3. Gosto. Essa ideia. Vou me dar acesso militar, por favor. Angel. Vamos lá, galera. Prestar bastante atenção nisso aqui pra não perder essa guerra aqui. Esse lugar aqui foi ocupado com sucesso. Tem aqui. Tem aqui, ok. E aí pra cá. Conversão feita. Vamos devagar e sempre aqui. Vamos pra próxima conversão. Não tem nenhum clique aqui que eu possa dar. Deixa eu só olhar de novo. Como nós ganhamos os 10% da cruzada? Ganhamos. Interessante. Desenvolvimento de Luziano Opinion. Vou pegar uns pontos melhor. Ficou em 28% ainda. Interessante. Vou dar um cerca nele aqui. Terrível. Devia ter prestado atenção. Olha, já foi. O impossível eu quero bater em retirada. Foi muita falta de atenção, galera. Dia 16. Eu não sei se eu sobrevivo até lá. Tomando bastante dano. Obviamente perdi. Uma batalha importante. E aí? Desconsolidei aqui pra não torrar todo o meu power. Vamos lá. Isso aqui. Fechou. Descobrar isso aqui na metade. Descobrar essa galera daqui. 10% pra empanada. Descobrar o post. Interessante. Descobrar isso aqui. Vamos pra cá. Descobrar essa sede aqui. Vamos desfazer. Se a gente tá brincando com aquilo ali. Chega lá no dia 26. Eu chegarei no dia 27. Eu consigo marchar. Assim eu chego no 26. Navarra é primeiro que os otomanos? Por isso que eu não me lembro, galera. No dia 27. Esse cara aqui tem quanto de manoeuvre? Ele tem 5 de manoeuvre. Eu não tenho certeza. E se eu... Ah, que pena, cara. Vamos arriscar, não. Não tem porquê. Pegamos a capital e agora a gente pode. Vamos pra cá. Rednick desbendido. Interessante. Um altinho aqui em cima. E aí... Falei que esse cara ia ter problema de rebelião, né? Não é... Não é... Não é segredo. Vamos pra cor, sofá. Eu vou conseguir pegar esse cara aqui. Deixa eu ficar saído aí. Deixa eu ir pra cá. Vai pra cá e ir pra cá. Pra cortar qualquer cara que esteja vindo pra cá. Ok? Ok. Secaip. Vou lhe ver pra cá. Você faça isso e daí venha... Faça isso e daí venha pra cá. Oh, Deus. Peraí. Tá bom. Perdão, perdão. o solidente para não torrar todo o manpower por isso cara não era para ganhar essa batalha nós perdemos muito mais que ele né não é legal não você venha para Zita e você está vindo para cá beleza ok nesses fortes aí está ótimo os otomanos só para vocês entenderem galera eu quero basicamente grana mais 5k deles war reparations e se tudo der sarto uma província aqui uma província aqui para mim já é maravilhoso eu teria que fazer sim de algum lugar aqui na área ele não vai me deixar fazer isso é bem ruim eu poderia talvez a partir de você fazer esse tratado de paz vamos ver se eu consigo é um forte que não me deixa eu passar para cá ué tem um forte bem aqui galera deve ser um daqueles fortes terríveis de se fazer tratado vem para cá velho você está do lado errado porra finalmente o exército está vendo vamos ver é isso Hungria tem bom com bastante manpower não vou me preocupar por enquanto a gente está tranquilo né eu vou até porra aqui para cima eu peguei vai dar tempo de dar um tique mensal não vai dar não vai dar então vamos dar shift coisa aqui ó na série ainda vamos ganhar mas vamos perder bastante manpower aqui temos muitos homens aqui nessa brincadeira e aí outro derps 10% só de war score contra você eu não sei se eu vou te bater muito mais não sei se meu manpower aguenta não galera vou fazer sigo nesse lugar aqui navios dos ultrodurps ali são muitos navios juntos a gente não consegue fazer grandes coisas com isso vamos lá vamos torrar um pouquinho de manpower aqui contra eles né manpower é para isso na verdade tem que lembrar disso um power é para ser usado tem que tomar muito cuidado nisso aqui tomar muito cuidado vou até clicar certeza que eu vou tomar um bote lá e não bugar certeza galera perdeu dinheiro vou pagar meu empréstimo vamos fazer isso para não subir nossa inflação ainda mais vou dar dois cliques aqui beleza ou seja que já foi perfeito tem alguma coisa aqui para baixo tem um forte lá embaixo que não necessariamente eu gostaria de pegar está vindo para cá isso é bom eu adoraria pegar uma província aqui para baixo existe um mundo onde ele entrega military strength alarm war etc tem 156k de manpower muito manpower vou ter que brigar bastante com ele conseguir fazer alguma coisa está tranquilo tem essa zona aqui agora eu poderia tentar brigar nessa zona aqui com ele dar uma ideia e um cis aqui primeiro onde os cara está indo vamos começar a causar um resaltion para ele aqui acho que vai dar bom beleza estou indo para cá para ajudar essa galera que vai fazer essa cis legal deixa eu clicar aqui esses caras me aqui andar comigo tem outro dumps aqui embaixo interessante tem outro dumps aqui também agora que eles venham capital deles tomara ok vamos fazer o máximo de cis possível aqui mais um cis que foi desenho para cá por favor navalmente falando eu não consigo brigar com eles tipo é impossível vamos ver como é que está essa situação aqui embaixo 49% e tem 30 e poucos dias ainda de cis realmente uma cis legal eu consigo vir para cá agora consigo ok vamos na capital desse cara causar causar coisa nele a galera estão vindo para cá ok vamos para cá todos vocês vamos para cá ok então ótimo vou fazer nessa cis aqui rapidinho ok isso aqui eu queria ver está vindo para cá provavelmente vai vindo para cá não é sério sério não vou fazer esse cara para cá vamos ver se a gente consegue dar um bench nesses navios aparentemente consigo aparentemente consigo que tipo de batalha naval aqui é bem ruim velho que porcaria deixa eu pegar toda essa galera aqui e reuni ela aqui perfeito vamos lá esse negócio aqui na frente está atrapalhando um pouquinho mas tudo bem a gente tem que fazer coisas desse tipo mano ó 4 beleza eu terminei aliás era aqui né terminei aqui ainda não vamos tentar terminar perfeito agora terminamos isso aqui vai me dar um diminutionário strength tá ótimo tá ainda não ativou a zona 15 de agosto de 61 tá não te espera né vou pagar dos de 50 do caso por causa disso quem vai na cara conversão feita com sucesso vou converter mais 103 meses o age of reformation vai acabar tô com mais um diplomata livre diplomata seria interessante justamente fazer espalha em você talvez eu tenha que clicar aqui para ver se dá tempo de salvar aquilo ali não acho que vai dar mas não custa tentar deixa eu trazer isso aqui para cima os tomandos ainda não se entregam de alguma forma vou ter que brigar bem mais com eles ainda porque ele não está colocando o exército ele não está dando o exército dele para eu bater isso o GB pode declarar guerra em mim cuidado com isso o cap o cap GB está fazendo não era mas o que é essa aqui o que? o que? o nazca? Tá entrando aqui? O que o cara tá fazendo, velho? Ele tá indo ali, meu. Ele tá indo pra onde? Você tá indo pro mar? Você tá indo pra cá? Véi, esse é o pior que ele tá. Pior que ele está. Vou clicar aqui também. Talvez eu tenha que forçar uma briga ali. Vou pegar isso aqui. Vou colocar os caras aqui em posição. Por que não, né? Porque não rebeldes. Faz muito sentido. Agora que ele tá indo pro mar também. Interessante. Influenza. Colisão de Nápoles. Colisão de Great Britain. E aí? Esse aqui é ruim. É ruim. Não tá retirando. Não costuma ser boa coisa. Pontos diplomáticos. Por favor. Eles vão gritar. E fico consolidante. Influenza. Influenza. Não consigo atravessar pro outro lado. Paria. Por causa do bloqueio naval. Maravilhoso pegar isso aqui. Aparentemente eu não vou conseguir. aqui não quero dar essa volta seria bem ruim eu não gostaria de deixar esse exército aqui sozinho mas não tem o que eu possa fazer eu tenho que esperar um pouquinho eu tô vindo para onde um na na riva aqui existiu a gente desistiu interessante infelizmente essa guerra aqui vai ser um pouco mais prolongada do que eu imaginava infelizmente não tenho o que fazer infelizmente não tenho o que fazer é maravilhoso a gente conseguisse mais não vai dar não e não Deus que a gente vai pegar eu peguei um sem líder vai rolar um líder para você quantos pontos eu tenho praticamente 100 pontos agora que seja um belo líder horrível mais um horrível velho do céu eu preciso que esse cara aqui seja bom tá isso que eu fiz isso vamos chutar esse cara fora e esse cara que a gente mantém eu acho agora que aquela singelinha seja feita eu trago para cá eu sinto um pouco mais confiante esse cara vai se movimentar e 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 a gente tem acesso a esses caras aqui a gente tem colonizar aqui em cima e a gente faz isso e os papais estão fazendo alguma zoeira eu não entendi o que você fez mas não entendi no caso os e 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 mais as duas bênçãos o grano quem deixa eu dar para o dedo ação e não era aquele que eu queria a outra opção mas tudo bem eu vou acabar ficando bloqueado aqui mas tudo bem se chegar ah que pena quase cheguei a tempo de qualquer forma eu quero brigar com esses caras briga com sucesso vou fazer sigilo agora não vou clicar porque é né pelo amor de deus eu adorarei que isso aqui caísse talvez não dê tempo e nós fazendo essas sigilos aqui e os outro derps meio que estão entregues aqui na galera galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio tá mais do que um prazer ter vocês comigo é o próximo episódio de roubando os outro derps abraço e até mais tchau tchau